Mais uma de gruva ou não gruva Músico que quer crescer sem estudar, sem pagar preço, sem passar fome, sem chorar, sem ser mandado embora, sem ter instrumento, sem pegar o ônibus, sofrer Músico que quer chegar em algum lugar sem sofrer, gruva ou não gruva? Não gruva, não gruva, não gruva, não gruva, baterista principalmente que não sabe o que é pegar um bag de ferragem e passar por baixo da catraca o bag de ferragem Ou pedir para o motorista esperar um minuto para colocar o bag de ferragem na última porta e vir correndo para passar pela frente e pegar, não gruva, não gruva, tem que pagar o preço Tem que ter uma dedicação A gente, normalmente, algumas pessoas pedem, pelo menos assim, para mim, acredito que para o Alexandre é a mesma coisa Fala assim, pô, me ajuda aí numa gig e tal, não sei o que A gente tem sempre o coração aberto para isso A gente quer sempre ajudar as pessoas, mas para chegar em algum lugar é sempre bom, é sempre legal você ter bons relacionamentos, ter bons instrumentos e acima de tudo você ser uma boa pessoa Porque se você é uma boa pessoa, você entende a responsabilidade de estudar e pagar o preço e a gente acredita que você vai chegar lá também Eu e o Fabinho só lembrando de uma coisa da infância que aconteceu com a gente A gente fazia aula de batera com um professor, eu vou falar o nome dele, Marquinhos E ele chegava direto e falava, e aí, estudaram? Estudamos Aí o Fabinho primeiro ia tocar, tocava errado, ele levantava a mão aqui assim, ó E sentava o cascudo do seu madruga Isso aqui eu estou indo ao extremo, hoje não pode ter nem agressão mais Só que eu estou tentando passar para vocês o que? Até pancada na cabeça a gente tomou e ainda toma E ainda toma Para aprender a tocar, para pagar o preço e dar valor no que tem hoje Hoje a galera quer frases prontas no Youtube, quer groove pronto no Youtube E quer uma gig pronta só para eles sem pagar o preço É difícil, galera Para groovar, você tem que pagar o preço Sem pagar o preço, dificilmente você vai groovar Acho que não groova não, né Fabinho? Não, não